Música Oi gente, tudo bem? Tô começando aqui pra vocês mais um vlog de viagem Dessa vez a gente tá indo pra Caldas Novas lá em Goiás E eu vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? A estrada é longa, ainda tem bastante tempo pra gente chegar até lá Mas como vocês já viram, a gente madrugou hoje A gente saiu de casa, era umas 10 pra 6, madrugou em aspas, né? E tudo que foi acontecendo eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Já tomamos café, agora paramos de novo pra esticar as pernas E abastecer o carro Ai, mordi minha bala Enfim, aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Gente, já são duas horas e a gente parou pra almoçar, graças a Deus Pensem em alguém que tava com fome, era eu e o Gisele Estavam morrendo de fogo E agora, graças a Deus, a gente vai almoçar Finalmente, gente, chegou a hora boa, graças a Deus, todos nós aqui comendo Gente, aqui é só a minha família, mas ainda tem mais três carros com a gente A gente veio em uma turma aqui Olha agora quem foi que resolveu assumir o volante, olha isso Minha mãe tá morrendo de medo, não queria dizer nada não, mas minha mãe tá morrendo de medo Não, o Gisele é um bom motorista Olha lá, agora tá puxando o saco, olha lá Não, mas ele é mesmo, ele é mesmo Tá no dia do bichinho em neve Gente, acho que faltam umas duas horas e meia ainda pra gente chegar lá Acho que a gente chega umas cinco e pouquinho lá E assim que a gente chegar, eu filmo pra vocês Agora eu vou tirar aqui meus cochilos, né Porque é só entrar dentro do carro Quem mais é assim, deixa aí nos comentários Que é só entrar dentro do carro Já me dá sono Ainda mais depois do almoço Só vou acordar lá mesmo Nem acredito, mas a gente chegou Graças a Deus, gente, foram quase 12 horas de viagem E agora eles tão ali, ó Fazendo check-in Já vou filmar pra vocês a recepção do apartamento, ó E é isso, Gisele tá ali fora com o pessoal também E hoje é hora de chegar Vou descansar um pouco das pessoas Acho que eu tô toda descabelada Mas, gente, eu amei Eu amei o apartamento que a gente tá aqui Calma aí, eu vou primeiro mostrar pra vocês Depois eu explico tudo, tá Vamos lá pelo tour pelo apartamento Nossa, é esse aqui E eu vou mostrar pra vocês agora lá dentro Oi, gente Você entra aqui Aí tem uma mesinha Com quatro cadeiras Sofá Esse quadro aqui Ali uma TV Numa estantezinha Inclusive a Steffin deixou bem alto, né Steffin? Ó, tem até uma sanca Olha que bonitinho Uns enfeitinhos Um balcãozinho com mais cadeira Geladeira Aqui é a cozinha, ó Tem micro-ondas Panela elétrica Um montão de coisa, ó Bebedouro Apia o fogão Aí aqui tem outro balcãozinho de café, ó Tá vendo? Só que aqui não tem as cadeiras Mas tudo bem Aqui é tipo uma lavanderia, ó Com varal É ótimo Porque a gente chega com a roupa molhada, né? Já pendura ali Aqui é uma porta Que daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Aí continuando pra cá Aqui é a sala, blá, blá, blá Ali também daqui a pouco eu mostro É uma sacadinha Que é o mesmo acesso pra aquela porta Aí aqui É o quarto que a gente já vai dormir Tá minha mãe? Tô cheirando não sei o que aqui Ar-condicionado A televisão Blá, blá, blá Né? Tudo organizadinho E agora aqui temos um banheiro Deixa eu acender todas as luzes Olha aqui Peluzinha O banheiro todo ajeitadinho também, ó Eu amei, amei mesmo Pagando as luzes Agora aqui temos outro banheiro Praticamente igual àquele, ó Só mudou o formato do espelho E somos nós aqui de novo E aqui é o quarto da minha mãe Bonitinho também Com a tevezinha na parede O ar-condicionado E um guarda-roupa Agora, gente Eu vou mostrar pra vocês Só um spoiler Do que eu vou mostrar amanhã Que é a vista daqui da sacada Eu não vou mostrar tudo agora Lá embaixo e tudo Porque tá escuro Vocês não vão conseguir ver muita coisa Mas Aqui nesse apartamento Tem sete piscinas E é de água quente A maioria dos parques aqui em Goiás Em Caldas Novas Tem a água quente E aqui tem sete piscinas Com água quente Eu vou mostrar pra vocês agora A vista da sacada, tá bom? Só um spoiler Porque vocês não vão conseguir ver muita coisa Porque tá escuro Amanhã No vlog de amanhã Eu mostro mais pra vocês, tá bom? Pera aí Ó, gente Aqui é a sacadinha, ó Uma sacadinha grande Tem aqui cadeirinhas, ó Aqui é aquela porta da lavanderia Que eu mostrei pra vocês, né? Stephanie ali também gravando Aqui acho que era uma churrasqueira Mas no caso acho que não usam como uma churrasqueira Outro varalzinho E agora, gente Olhem lá embaixo Ai, meu Deus Eu não vejo a hora de clarear, gente Olhem isso Eu tô chocada Que delícia Ali tem uma quadra, ó Tá vendo lá no fundo? Uma quadra Aí tem aqui um monte de piscina Ih, gente A piscina fica aberta até 11 horas da noite Porque aqui a água é quente E faz muito calor Que nem agora Eu estou morrendo de calor A gente saiu de São Paulo com mil blusas E chegamos aqui já de camiseta Porque tá muito calor Então Ai, gente Vai ser uma delícia, né? Vou gravar muito pra vocês Agora a gente vai ir no mercado Mas chegamos e já vamos no mercado Que isso, mãe? Não é, mãe Eu me lembro Mãe, você faz isso e nunca que aparece Ai, gente Enfim Já chegamos no mercado Agora eu e Gisele Nós precisamos levar um sabonete Porque a gente esqueceu o sabonete Minha mãe vai levar mais algumas coisas Mas eu e Gisele Eu sou o sabonete mesmo no caso Música 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 Bom, gente Como vocês viram A gente saiu do mercado E já foi jantar A gente descobriu um restaurante bom aqui Que vem um dia espetinho de churrasco Então a gente foi lá jantar rapidinho Nem falei nada pra vocês lá Nem gravei muito Porque tava tocando uma música de fundo Talvez o YouTube ia me barrar Mas aí Eu gravei lá um pouquinho pra vocês E agora eu já vou finalizar esse vídeo por aqui Amanhã tem mais Então não percam Se você não é inscrito no canal Já se inscreve aí Pra acompanhar toda a minha viagem, tá bom? E é isso Um beijo E até amanhã Que agora eu estou solpando Eu vejo a hora de dormir Dormir, dormir Até amanhã Bem, tchau